Pessoal, vamos falar dos juízes reclamando que as férias dele vão ser só de 30 dias, hein? Olha que tristeza, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Bruno Fernandes, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva por aqui. Pois bem, vocês estão sabendo, né, nessa reforma administrativa que está pintando por aí, ela, na verdade, afeta muito pouco o judiciário e o legislativo, afeta principalmente o executivo, mas tem algumas regras que vão ser aplicadas ao judiciário, sim, e uma dessas regras é a questão das férias da magistratura, né? Para quem não sabe, hoje o judiciário brasileiro, o juiz tem direito a férias, como todo trabalhador, mas além disso ele tem direito a um recesso, então ele tem mais 30 dias, o judiciário fica em recesso entre o final de dezembro e início de janeiro, então tem um período ali que fica em recesso e simplesmente não tem nada, nada funciona no judiciário, então de certa forma acaba sendo uma segunda férias para todo mundo que trabalha ali na justiça e com essa revisão não vai ter mais isso, eles vão continuar tendo as férias normais de 30 dias, mas só isso, né, equiparando o judiciário aos demais cargos, né? Também, se não me engano, entra também o Ministério Público e outras coisas que também tem essa mesma molezinha de ter férias e o recesso, né? Então, o mais engraçado é você ver aqui o pessoal reclamando disso, é lógico, iriam reclamar, não tem dúvida, é uma coisa que, sem dúvida alguma, eles vão, inclusive, eu não duvido que vai acabar sendo declarado inconstitucional mais adiante, o direito adquirido, alguma coisa assim, mas o fato é que, lógico, eles iriam reclamar isso daqui. Agora, vamos combinar, né, o pessoalzinho hipócrita, né, reclamando que só vai ter 30 dias de férias, ganha, esse pessoal não ganha pouco não, cara, não é miserável não, eles ganham bem. E o mais engraçado é que tudo bem, você entende, né, a Renata Gil, que é presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, ela, sendo presidente da associação, é papel dela defender o interesse dos magistrados, e não tenha dúvida, o interesse dos magistrados, é lógico, é ter mais férias, quem imaginaria o contrário? Não tem lógico ao contrário disso, é evidente que eles querem manter o privilégio que eles têm hoje, e o problema todo é isso, é a falta de argumentos que ela tem. Aí ela chega em determinado ponto e dá o argumento matador. Sem esse benefício, juízes e procuradores deverão abandonar o serviço público, justamente por vislumbrarem na iniciativa privada a possibilidade de melhores condições de vida. E eu acho que seria o ideal isso, seria lindo de morrer. Essa é a forma correta de qualquer empregado lidar com problemas, com imposições, com regras que não gostam do seu patrão. O seu patrão está pagando pouco para você, você não gosta do quanto o seu patrão está pagando? Meu amigo, é só pedir demissão, procurar emprego em outro lugar. Esse é o caminho. O caminho é isso. Se o seu trabalho vale mais do que aquilo que estão te pagando, vai ser fácil você achar outro lugar que paga para você mais do que o seu patrão está te pagando. Simples, né? Se o seu trabalho vale mais do que aquilo, você vai para outra pessoa, outra pessoa vai pagar mais do que isso para você. Agora, se você está ganhando pouco, acho que está ganhando pouco, mas não consegue ninguém que pague mais do que isso para você em nenhum outro emprego e nem trabalhando por conta própria, o que isso significa é, meu amigo, lamento muito, mas o valor do seu trabalho é esse mesmo. Se isso é insuficiente para você viver, se é muito pouco, o que você está fazendo é, você está na profissão errada, procure outra profissão que pague melhor, que remunere melhor, busque fazer seu trabalho melhor. No final das contas, tudo é isso. Todas as questões trabalhistas se resumem a isso. É lógico que como libertários a gente é contra a escravidão, não tem lógica isso. Mas no momento que você pode pedir demissão do seu emprego, acabou, meu amigo. Não tem por que ter qualquer outro tipo de reivindicação, qualquer outro tipo de discussão, até porque é altamente ineficaz esse tipo de coisa. A solução correta, toda vez que você está insatisfeito com as condições de trabalho, é pedir demissão e ir para outro lugar. Veja, eu não quero dizer com isso que patrão é bonzinho. Não é, lógico que não é. Patrão te contrata para ganhar dinheiro em cima do seu trabalho. É lógico que é isso. Ele quer, ele conta com aquele serviço que você produz para ele gerar um produto de valor maior e poder remunerar todo mundo e ele ter lucro. É lógico. Ele não vai pagar mais para você se ele tiver prejuízo no final das contas. Não tem por que. Se eu vou ter prejuízo em alguma coisa, eu vou ficar em casa vendo televisão, porque pelo menos eu tenho prejuízo zero. Não fico fazendo nada, não fico tendo dor de cabeça. No final das contas, se o trabalhador gera valor com o seu trabalho, se ele é um bom trabalhador, ele sempre vai achar alguém que pague melhor se ele correr atrás, se ele não estiver satisfeito. Não tem erro. O valor do seu trabalho é o que define quanto você ganha em última análise. Até porque, se você não achar nenhum emprego, se nenhum empregador na sua cidade aceitar isso e o seu trabalho valer mais realmente, basta você sair e prestar esse serviço diretamente no mercado. Venda o seu serviço, seja o seu próprio patrão. Venda o seu trabalho de forma direta. Então, assim, não tem porquê esse tipo de coisa... E, de novo, também não quero dizer com isso que não tenha patrão que não cumpra o que prometeu. São duas coisas diferentes. Uma coisa é, o seu patrão te prometeu pagar X pelo seu trabalho. Aí chegou no final do mês e ele pagou só metade de X. Não, isso aí é outra coisa. Isso é quebra de contrato. Isso é um absurdo. Está errado. Esse cara tem que ser levado à justiça, como qualquer outro contrato quebrado deve ser levado à justiça. A minha questão é, é, o patrão combinou com você X. Te pagou X, mas você acha que X é pouco. Não é mesmo? A solução sua é pedir demissão e procurar emprego em outro lugar. É isso que deve ser feito. É isso que funciona. Então, a magistrada está muito certa. Ela deve fazer exatamente isso. Sair do emprego público e buscar a iniciativa privada. Melhor coisa que ela faz. Até porque, dessa forma, isso garante que ela vai estar contribuindo muito melhor para a sociedade. Porque, na iniciativa privada, ela é forçada a gerar valor com o trabalho dela. Se ela não estiver gerando valor, ela vai ser demitida. Ao contrário do serviço público, que está cheio de gente que não gera valor nenhum com o seu serviço público. Na verdade, a maior parte do serviço público consome valor, piora a sociedade, tira valor da sociedade, ao invés de produzir alguma coisa. Mas, na iniciativa privada, você tem que gerar valor com o seu serviço para ter, de fato, melhoria, para ter, de fato, um lucro. Para justificar o valor que é pago a você. E quem acha que não tem lugar na iniciativa privada para juízes, não sabe como o mercado de arbitragem está crescendo. Tem, sim, muita empresa de arbitragem, muita iniciativa nessa área. Eu estou para dizer para vocês que é uma das áreas que vai crescer muito nos próximos anos, é justamente os tribunais de arbitragem. Por quê? Porque a justiça estatal está fadada ao fracasso. Ela já sempre foi. Nunca existiu, de fato, justiça. Não existe justiça se ela é imposta. Não existe isso. Por definição, a justiça tem que ser acordada. Tem que ser aceita pelas partes. Então, não tem como justiça estatal funcionar. O fato é, à medida que cada vez mais as relações humanas ocorrem entre lugares diferentes do mundo, portanto, entre legislações diferentes, entre tribunais diferentes, entre países diferentes, entre ordenamentos jurídicos totalmente distintos, a única saída que todo mundo tem é recorrer à arbitragem. Justiça normal já não funciona hoje e a tendência é funcionar cada vez menos no futuro. Ao passo que a justiça privada, a justiça arbitral, que ela é voluntária, ela pode funcionar muito bem, porque mesmo sendo eu aqui no Brasil e um chinês lá na China, se ambos aceitarmos a mesma empresa de arbitragem privada, não tem problema nenhum, não estamos ferindo nenhuma regra, está tudo certo. E é assim que funciona, na verdade, na maior parte do mundo. Então, eu realmente, assim, muita gente falou assim, ah, quero ver se eles vão pedir demissão para trabalhar na iniciativa privada, não sei o que lá. Olha só, eu posso dizer para vocês que de experiência própria eu conheço um monte de funcionário público, concursado, que pediu demissão para trabalhar na iniciativa privada. Na área que eu trabalho, que é desenvolvimento de sistemas e coisa e tal, de fato, os empregos públicos não são tão valorizados quanto na iniciativa privada. A iniciativa privada paga melhor do que o funcionário público. É verdade que, ser funcionário público, você tem a vantagem da estabilidade. Então, realmente, é uma coisa que você tem que pesar. O que você prefere? Ganhar mais, mas ter menos estabilidade, porque em uma empresa você vai estar ali no mercado, se o mercado melhora, você ganha bens, se o mercado piora, você pode ser demitido, pode ficar sem emprego, no governo você vai ter aquela renda direta, mas o fato é que na área de informática não é incomum. Uma das grandes dificuldades do governo é justamente concurso para a área de desenvolvimento de sistemas, para a área de tecnologia, porque tipicamente faz um concurso e o pessoal pede para desligar ou pede para entrar, aí fica, quando ganha estabilidade, pede para suspender, para ficar com emprego público de reserva, mas que não quer trabalhar ali porque não dá dinheiro, dá menos dinheiro. Então, o fato é que o pessoal que acha que esse negócio de sair do emprego público para ir para a iniciativa privada é um absurdo, que não vão fazer isso nunca, não, na verdade, possibilidade tem. Eu acho que com relação a juízes, o juiz ganha muito bem, então é outra história, não é tanto o caso do desenvolvedor de software que ganha relativamente mal no emprego público e ganha muito melhor na iniciativa privada. Pode ser que realmente a juíza esteja desblefando aqui porque não sei se ela consegue o mesmo nível salarial na iniciativa privada do que no emprego público, mas não achem que é uma coisa absurda isso não, isso é uma coisa que é perfeitamente viável, tem gente que realmente faz isso e se dá muito bem. Agora, é aquele negócio, a pessoa tem que trabalhar. Realmente, o PIC na iniciativa privada é muito diferente do PIC em empresas públicas. Eu, embora nunca tenha sido empregado público, eu já trabalhei dentro de órgãos públicos e, cara, chega a ser angustiante, como é tudo devagar, como as pessoas não têm pressa, não querem fazer as coisas, assim, realmente, é o ritmo de repartição pública mesmo, fica tudo parado, um marasmo, eu, sinceramente, cheguei a criar confusão porque eu queria fazer as coisas, por mais que não tivesse nenhum ganho nisso, mas é porque eu estou acostumado a trabalhar com o nível de produção, de manter um resultado, coisa e tal, enfim, é meio chocante essa briga realmente. É um desafio, não tenha dúvidas. Se você é funcionário público e está pensando em ir para a iniciativa privada, se prepara, é um baque. Não é fácil, não, mas não é nada impossível como muita gente pensa. E eu acho que a juíza está muito certa e eu torço para que aconteça exatamente isso, que seja aprovada as férias de 30 dias e que os juízes e estatais todos peçam demissão e vão trabalhar na iniciativa privada. Seria a melhor coisa que aconteceria no Brasil. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.